Você aí faz a melhor edição no mundo, faz os melhores efeitos e coloca a melhor música no seu vídeo, mas aí você exporta e posta no Instagram ou em qualquer outra rede social e quando você vai assistir, ele tá sim. Hoje, pra acabar com isso, eu vou trazer aqui todos os truques, macetes e maneiras de exportar na melhor qualidade, sem perder nada. Vai ser incrível. E além disso, tem muita coisa aqui que vários criadores cobram pra explicar, então já deixa aquele soco no like maravilhoso e vamos lá depois da nossa vinheta. Bom, a primeira dica que vem bem antes de você começar a editar, eu fiz um vídeo há pouco tempo mostrando várias dicas pra você gravar da melhor maneira possível com o celular. O link tá aqui no card pra você ver depois, mas o ideal é que você tenha o melhor material possível gravado. Tem muita gente que me pergunta como que eu faço essa correção de cor dos meus vídeos, por que que fica tão bonito, enfim. Porque, obviamente, eu sou bonito. Mas tem outras questões também. A luz faz toda a diferença. Então, enfie esse negócio na sua cabeça de uma vez por todas. Não adianta você gravar com o iPhone 14, mas só com a luz do teto acesa. Você só vai ter uma imagem feia com uma baita resolução. Só esse fato já vai mudar muita coisa na sua imagem. Mas eu entendo que, mesmo assim, existe toda uma questão de compressão na imagem quando você exporta e posta no Instagram, no TikTok ou qualquer outra rede social. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu Instagram. E aqui, no meu perfil, do lado direito, você vai ter a opção de configurações. Você entra em configurações e a gente vai descer e vamos vir aqui em uso de dados e qualidade da mídia. Olha só. Tem muita gente que não tem esse segundo aqui, essa segunda opção habilitada. Olha só o que está escrito. Sempre carregue os vídeos de melhor qualidade, mesmo que o upload demore mais. Enfim, ele vai falar que se você deixar desativado, eles vão ajustar automaticamente. Então, você vai colocar para sempre mandar os seus vídeos na maior qualidade possível. Marcou isso aqui, agora a gente já resolveu algumas coisas. Então, vamos voltar para lá. E agora eu vou usar o CapCut como exemplo, mas você pode fazer isso com qualquer outro editor também, inclusive de computador. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o CapCut. Vamos aqui em novo projeto. E eu vou abrir esse vídeo aqui, ó, bem simples. É um vídeo que eu já utilizei até em algumas outras aulas. E vai servir mais para a gente ver alguns detalhes. Então, a minha sugestão é se você tiver como gravar o vídeo em 4K, grave. É claro que o arquivo vai pesar muito mais, porém você vai ter uma imagem com muito mais qualidade e várias opções de alterações. Se não der para gravar em 4K, está tudo bem. O importante é você gravar na melhor qualidade possível. Aí a gente jogou aqui o nosso vídeo no CapCut, fez tudo o que tinha que fazer. Você colocou efeito, mexeu um pouco na cor. Faz de conta que você tem vários vídeos aqui, ó, todos cortados, tem título junto, enfim. A gente vai clicar aqui fora, ó. A gente vai vir em ajustar. A gente vai utilizar aqui agora o aumentar. Essa opção aqui, ó, do lado do HSL. A gente vem no aumentar. E se liga só, eu vou até esticar um pouco a nossa tela. Aqui a nossa imagem, né, ó. Vou colocar mais para cá. Bem no meu rosto ali, ó. Volto no ajustar, vou em arrumar. E agora, ó, se a gente vier aqui no aumentar, se liga só. Se eu colocar pra caramba, vou puxar bem, ó. Olha o nível que ficou de nitidez. Talvez aqui no YouTube a gente não consiga ver tão bem por conta da compressão que o meu vídeo vai ter. É normal quando a gente edita, o vídeo sempre vai ter uma compressão. Porém, ó, vou voltar ele aqui para o lugar. Eu vou deixar aqui no 39, mais ou menos, 40 e pouco. Beleza. A gente fez isso. E outra coisa que a gente pode fazer também é vir aqui, ó. Eu vou até colocar mais para cá. Vou na camada de ajuste e vou aqui no gráficos. A gente pode descer um pouquinho isso aqui, ó. A parte mais black. E aqui, ó, a gente pode subir um pouco. Tá vendo a parte das luzes altas? Ó, eu costumo fazer isso, mesmo que seja uma edição básica. Eu faço isso, mas essa parte aqui dos gráficos, ela vai depender de cada situação. Vai depender da imagem que você tem aí, né? Às vezes a imagem nem tá tão ruim. A imagem tá boa. A resolução tá boa. Porém, essa questão do cinza é algo que acontece muito. Se você pegar uma imagem com baixa qualidade, os pretos, talvez, eles vão começar a puxar para o cinza. Essa é uma sugestão minha. Eu sempre desço um pouquinho do black. Pra depois que exportar, fica tudo meio que uniforme. A gente dá uma puxadinha assim. Mas, claro, como eu falei, você não vai ficar puxando ou aumentar pra caramba. E isso, inclusive, é uma coisa pra você se atentar também de não ficar mexendo muito na cor. Porque é normal, quanto mais você mexer, maiores são as chances de você perder a qualidade. E aí você fez tudo isso, agora é a hora da mágica. É a hora que você vai deixar o seu soco no gostei. E aí você vai comentar, nem que seja um emoji de papagaio, pra galera que não chegou até aqui, não entender nada. Mas se você quiser colocar sua sugestão e o seu pedido de vídeo, pode comentar também. Agora sim, a gente vai ali, ó, naquele 1080p. E você vai deixar em 1080p, mesmo que você tenha gravado em 4K. Sabe por quê? Porque a maioria das redes sociais, fora o YouTube, elas não aceitam totalmente o 4K. Elas até aceitam você mandar, porém ela vai comprimir o seu vídeo da maneira que ela achar melhor. E aí você já sabe o que que acontece. Outra coisa que você vai fazer é deixar aqui, ó, nos 30 frames, nos 30 quadros. Por que que você vai fazer isso? Porque tem gente que fala que funciona você postar em 60 frames. E tem gente que fala que não dá certo. Então a minha sugestão é você ficar no padrão. Você gravou em 30 frames, fica em 30 frames. Se você gravou em 60 frames, eu, na minha opinião, exportaria em 30 frames mesmo assim. O que você nunca deve fazer é gravar em 30 frames e exportar em 60, imaginando aí na sua cabeça que vai ficar em 60 frames, porque não vai. Você gravou em 30, ele não cria outros frames, ele não duplica, sempre vai ser o menor. E agora, finalmente, o CapCut, ele nos deu essa opção de aumentar os megabytes, que demorou, hein? E aqui o normal é pensar que quanto maior, mais qualidade, né? Então eu aqui, de novo, pessoalmente, eu deixo o meu no recomendado, que sempre funciona. Eu tenho o pensamento de que se o próprio aplicativo tá falando que é o recomendado, então eu acho que o ideal é deixar assim. Mas vale a pena você fazer o seu teste, agora uma coisa que tem que estar na sua cabeça é que quanto maior você colocar, muito maior o seu arquivo vai ficar e aí vai encher o espaço do seu celular, então fica ligado nisso. Aí você vai exportar e, finalmente, você já pode mandar direto pra sua rede social. Porém, tem uma dica incrível que eu vou mostrar pra vocês e que simula uma melhora de qualidade absurda. Eu peguei esse vídeo aqui, ó, que eu usei no TikTok, ele já tá com uma cor legal até, eu mexi um pouquinho, porém eu vou vir aqui, ó, vou até cortar ele pra tirar essa legenda que eu quero só o começo aqui, ó, é só esse take, só pra gente fazer um teste. Eu vou duplicar esse vídeo e o nosso primeiro vídeo, eu vou vir aqui, ó, em ajustar, vou saturar um pouco mais esse vídeo, ó, você viu que eu começo a ficar bem laranja e aí a gente vai vir aqui nos gráficos e vamos fazer uma parada, ó. Faz isso, faz um em cada, faz tudo em cada cor, ó. Maravilha. Temos essa bizarrice. Aí a gente vai vir em efeitos, efeitos de vídeo e vamos aqui, ó, em lente e o desfocar. É só esse primeiro take que eu vou usar aqui porque o resto tá com legenda, então vai influenciar a legenda, enfim. Mas vamos ver, vamos colocar aqui, eu deixei esse outro aqui, mas eu vou exportar ele agora e vai tudo junto, mas a gente não vai usar, é só a parte que tá com o desfoque. E aí a sacada é você fazer isso no seu vídeo inteiro e aí você vai ver o que vai acontecer. Vou exportar e aí agora dentro desse projeto mesmo, eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse primeiro aqui, ó, a gente não vai usar mais, é só esse aqui. Você vai ver que nem o efeito de blur tá mais aqui, né, o desfocar. A gente vai vir em camada, adicionar camada e vamos colocar esse trecho aqui. Vou esticar ele, ó, no mesmo tamanho. E aí o que vai acontecer agora? Vou vir aqui em mistura e vou jogar aqui, ó, no sub-exposição, ó. A gente tem uma imagem mais ou menos. Eu vou tirar um pouco, vou colocar aqui em 51. E aí o que a gente vai fazer agora? Vou vir em adicionar camada, biblioteca local e vou pegar essa imagem branca. Vou esticar essa imagem branca e vou aqui em mistura e vou colocar em sobrepor. E olha só o que a gente tem agora, a gente tem uma imagem que simula um HDR. Inclusive eu vou colocar aqui, ó, do lado pra vocês verem o antes e o depois. É uma sugestão, é uma forma de fazer, não é a melhor maneira, isso aqui não é mágica. É uma coisa que funciona mais na questão da cor e nem todas as imagens funcionam. Porém, como eu falei, se você gravar com uma boa iluminação, mesmo que seja caseira, e fazer todo esse processo que eu mostrei antes, você já vai conseguir um ótimo resultado. Agora a próxima dica é você assistir esse vídeo aqui, ó, que eu tô recomendando e também essa playlist pra você ver outros vários tutoriais. É isso e a gente se encontra em breve.